Venham ver, venham ver o Alentejo, este Alentejo que eu digo Venham ver o Alentejo, o Alentejo aonde eu vivo Venham ver, venham ver o Alentejo, o Alentejo aonde eu vivo Venham ver, venham ver o Alentejo, coberto de matagais De sobreiros, de maninhos e silvados Boas vinhas, olivais e de sobreiros e montados Não chega lá, se chegasse lá ficava boa Não chega o sobreiro